Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para as medidas. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pela oportunidade também de responder outra vez à questão que coloca, em particular, relativamente a esta matéria. Eu, uma vez mais, vou procurar dar esclarecimentos à Sra. Deputada, de um tema que eu acho de extraordinária importância e que queria que a Sra. Deputada, de alguma maneira, também compreendesse a resposta que eu dou. Quando nós falamos que nós estamos a conter os preços de energia nas famílias dos consumidores domésticos e estamos a conseguir preços abaixo da União Europeia, abaixo da Espanha, abaixo da Zona Euro, nós, indiretamente, também estamos a falar dos preços para as famílias com maiores preocupações sociais. Porquê? Porque a tarifa social da eletricidade é um desconto de 33% face ao preço de mercado. Se nós estamos a conseguir um preço, a conter os preços de mercado, nós também estamos a conter os preços de quem beneficia da tarifa social. O mesmo acontece no gás. Se nós estamos a conter os preços do gás, nós também estamos a conter os preços das pessoas que beneficiam da tarifa social do gás. E nós temos 750 mil famílias a beneficiar da tarifa social da eletricidade, temos mais de 50 mil famílias a beneficiar da tarifa social do gás. Para além disso, portanto, estamos a falar de famílias que beneficiam de descontos de 33%, 33,8% na tarifa social da eletricidade, 31% na tarifa social do gás. Portanto, um desconto face ao preço de mercado. Se nós conseguimos preços de mercado mais baixo, naturalmente, conseguimos também conter os preços nessas famílias. Nós ainda temos aquilo que é um programa de bilha solidária, que nós reconhecemos que não estávamos com a execução que desejávamos. Nós fizemos um protocolo com a ANAF, protocolo esse que temos a expectativa de que permita alargar substancialmente aquilo que é a distribuição deste apoio para todos aqueles que, obviamente, necessitam de adquirir uma bilha para o seu aquecimento. Dar nota que os 10 euros sob o preço da bilha também representam sensivelmente os mesmos 33% do ponto de vista daquilo que é o desconto das tarifa social da eletricidade e do gás. Portanto, eu tive a oportunidade de dar esta resposta. Digo outra vez, nós estamos preocupados com, obviamente, a resposta social e por isso é que nós temos estas intervenções. Sabemos que as tarifas sociais têm descontos sobre os preços. Nós, quando fazemos intervenções sobre os preços, estamos a beneficiar quem beneficia das tarifas sociais. Portanto, é uma grande preocupação nossa e nós temos tido imenso cuidado. Ao nível do PRR, da eficiência energética, também reconhecemos que os valos de eficiência energética que têm como beneficiários, as pessoas têm como destinatários, os beneficiários dos apoios sociais, é talvez das medidas com menor concretização do ponto de vista do Governo. Nós temos atingido objetivos na casa dos 100%, quase ao nível, por exemplo, do programa de eficiência pós-edifícios residenciais, ao nível dos falos de eficiência energética, em 100 mil valos que nós temos que atribuir, nós teremos atribuído cerca de 10 mil. Estamos muito à quem? O que é que nós vamos fazer? Bem, o que é que nós vamos fazer, entre outras coisas, é tentar perceber se a parceria, entre outras coisas, que nós, por exemplo, desenvolvemos com a ANAF, se é uma solução ou não para o futuro, relativamente à possibilidade também de alargar a penetração deste valo. Portanto, estamos preocupados, bastante preocupados. Todas as respostas que eu dei também respondem à questão que a Sra. Deputada colocou. Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, dar nota de... Nós temos insatisfação relativamente ao resultado da aplicação dos valos de eficiência energética. E essa insatisfação resulta de uma baixa execução, quanto comparado com aquilo que são os outros programas que nós temos ao nível do 3C, do caso a conforto e clima. E, no que diz respeito em concreto ao valo de eficiência, nós temos atribuições de cerca de 9 mil vales, o que é bastante aquém dos 100 mil. Não se trata aqui da rúbrica do valor, porque estamos orçamentados 130 milhões de euros para este fim, trata-se da capacidade de executar o valor e, portanto, chegar aos beneficiários. E, portanto, há aqui duas dimensões. Há uma dimensão de procurar alterar a forma como nós procuramos chegar aos beneficiários. Da mesma maneira que nós constatámos essa realidade no programa da Bíblia Solidária, eu acho que é por demais evidente que nós temos que alterar a forma de chegar aos beneficiários no valo de eficiência energética. E, portanto, sim, queremos alterar. Não, não chegam medidas de inscrição online. Portanto, como é óbvio que nós temos, aquilo que eu lhe estava a dizer é que, para nós, uma possibilidade mais imediata, tendo em conta agora a parceria que nós estabelecemos com a ANAFRA, é avaliar se as juntas de freguesia são, pela sua capilaridade e pela sua distribuição geográfica, se são, por exemplo, uma forma eficaz de chegar aos beneficiários. Segundo lugar, não fechamos a porta à possibilidade de haver um reforço no apoio. Realmente, quando nós comparamos agora, nós vamos ter uma grande oportunidade também para fazer a análise, nós vamos chegar praticamente ao final do ano com, dos 135 milhões que tínhamos para o programa de intervenção de eficiência energética nos edifícios mais sustentáveis, nós vamos chegar ao final do ano com uma execução de cerca de 120 milhões, muito aproximada dos 100% deste programa, e nós vamos poder fazer uma avaliação do tipo de medida que nós adotámos. Ou seja, num programa que está dirigido às famílias, apesar dos beneficiários serem outros, vamos perceber o tipo de apoio que tivemos, o valor médio do apoio, para chegar a conclusões relativamente ao valor que deve ser adequado ao tipo de apoio que nós pretendemos. Quais é que são as medidas que nós, aproveitando estes montantes, podemos generalizar para poder adotar, e com eficácia, medidas de eficiência energética. E isso também nos vai permitir ter ensinamentos relativamente ao vale de eficiência. Outra ideia que nós estamos a possibilitar é a ideia eventualmente de atribuir mais do que um vale às famílias, corrigindo eventualmente necessidades, quando nós identificamos que as necessidades são superiores àquilo que um só vale permite apoiar. E portanto, nós neste momento, o nosso foco é trabalhar para já numa alteração, na divulgação e na forma de chegar aos beneficiários, mas também não temos certezas absolutas. Eu acho que não vale a pena nestas questões, muitas vezes do ponto de vista do exercício das nossas funções, ter muitas certezas de que só isso seja suficiente. Portanto, também estamos a analisar se realmente o montante dos vales é suficiente, também estamos a analisar o tipo de apoio que justifica dar para o val, para tentar perceber se, para além da questão da divulgação, há mais matérias que nós devemos adotar. E, para já, não há uma questão de montante, não temos, para já, ao contrário dos edifícios mais sustentáveis que nós sabemos, que ao nível do reforço do Repower U, provavelmente temos que reforçar a verba por um novo aviso. Neste caso aqui, não se trata ainda disso, trata simplesmente de procurar executar a verba que nós temos. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, ao senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada. Eu senti-me a ser doutrinado pela Sra. Deputada relativamente aos seus valores e às suas causas. Não sei se a Sra. Deputada estava a tentar convencer, se me estava a tentar convencer a mim. Eu acho que estava a tentar convencer a si própria de tudo o que disse. Oh, Sra. Deputada, em primeiro lugar, dar-lhe nota do seguinte. As alterações climáticas são uma evidência. O nosso país, este ano, é uma evidência do ponto de vista do impacto das alterações climáticas. Nós tivemos o terceiro pior ano de seca de sempre e isto tem consequências. Não é uma matéria que nós podemos ignorar. Tem consequências objetivas, tem consequências económicas, tem consequências sociais, tem consequências de todas as naturezas, inclusivamente nas atividades que a Sra. Deputada pretende, muitas vezes, defender. A agricultura. Cerca de 78% de todos os empregos estão relacionados com matérias que, de alguma forma, necessitam de água. E, portanto, ter consciência de que as alterações climáticas é uma realidade é um princípio de conversa. Se nós não reconhecermos que as alterações climáticas são uma realidade, então não vale a pena. Nós não estamos realmente com o mesmo princípio. Sra. Deputada, não há terror absolutamente nenhum. Só há terror, eventualmente, naquilo que os Srs. Deputados se consciencializam e acham que existe, que é uma realidade, talvez paralela à minha. Sra. Deputada, o nosso país tem plena consciência e há dados científicos que nos dizem que, se nada fizermos, para além das medidas que estão adotadas, nós não conseguirmos reduzir a temperatura de 1,5 graus que nós estabelecemos no Acordo de Paris e que isso terá consequências muito significativas do ponto de vista ambiental. Nós temos relatórios, ao nível europeu, que nos dão com nota dos impactos que as alterações climáticas tiveram. Ainda na semana passada, sim, uma informação da Eurostat que fala de 145 mil milhões de euros de uma última década de impacto na Europa. 145 mil milhões de euros de impacto do ponto de vista das alterações climáticas. Portanto, os desastres de catástrofes naturais. Isto são coisas palpáveis, Sra. Deputada. E o nosso país é um país com riscos significativos. Nós devemos lutar pelas políticas ambientais, pelas gerações futuras, também pelo nosso país. E nós devemos dar o exemplo, devemos dar o exemplo naquilo que são as políticas que nós adotamos ao nível da mitigação, da adaptação, mas também da nossa contribuição para aquilo que são as respostas por nós. Tenho muito orgulho no nosso país, quando foi o primeiro a adotar a neutralidade carbónica para 2050, em 2016, em Marrakech. Tenho muito orgulho que agora o Primeiro-Ministro diga que quer rever para baixo essa neutralidade. Tenho muito orgulho que nós tenhamos agora anunciado na COP a força das verbas para a cooperação internacional ao nível da mitigação e das alterações climáticas. E sobre isso, realmente, Sra. Deputada, nós não nos vamos entender. Muito obrigado, Sr. Ministro. E agradecia que o Sr. Ministro... Só desculpa. Foi distribuída uma errata relativamente ao Fundo Ambiental. A Sra. Deputada identificou. E realmente o valor da sensibilização ambiental não é reduzido. Muito obrigado.